Rapaziada, cês vão acabar comigo, véi. Eu não tô aguentando mais, véi. Porra, mano. Cês são loucos, véi. Isso aí, pô, não é de Deus, não. Rapaziada, Heavy Metal, Power Metal, New Metal, bagulho do mal mesmo, véi. Negócio assim, constrangedor, véi. Vamos lá. Cara, minha cabeça tá explodindo, véi. Gente do céu, quase que minha mãe pôr pra fora, minha avó também, o negócio tá feio, véi. Olha, é o seguinte, rapaziada. Desculpe, é... Torcedor. Torcedor, Thiago Perino apaixonado por esse clube. Então, pós-jogo de torcedor pra vocês. Nada de análise de... Mauro César Pereira, que também é um filho da puta, também. E domingo tem, né, véi? Domingo não é vai com a peça dura, véi. Não é vai pontado pra lua. É. Agora é o seguinte. Vamos ser um pouquinho profissional, só pra eu falar do patrocinador. Depois começa a baixaria, tá? Vídeo é patrocinado pela Mais Ágil. Fixado pelo comentário, link na descrição. Pra você que tá precisando adiantar o seu FGTS e não sabe como, chame os caras. Troque uma ideia. Em até 24 horas, os caras depositam o dinheiro na sua conta. Faça a cotação aí. Super confiável, a Mais Ágil, tá? A parceira do canal. Agora, Creuselbeck. Vou começar a baixaria. Galera, é o seguinte. Já vou adiantar também o que eu falei nos outros vídeos. Entre parênteses, o ventilador tá na minha cara aqui, tá? Até pra eu conseguir respirar, porque me falta o ar nesses momentos, tá? Então, se pegar aí no mic aí e tal. Aqui é na humildade, véi. Aqui é na humildade. Vamos pra dentro, tá? Esse tipo de jogo é aquele jogo que não tem script. Eu já escrevo aqui, bonitinho e tal. Quero falar igual o Caio Ribeiro também. Pô, mamateta do caramba também. Mas assim, eu vou aqui... Pô, quando é emoção pura, é... É tiro, porrada e bomba, véi. É tiro, porrada e bomba. Ô, Rogério. Ô, Rogério, mentirinha. Rogério que trabalha comigo, é fã do canal. Mandei um áudio pra ele no intervalo aí. Mandei ele... Mandei ele... Ah, xinguei ele pra caramba. Eu não posso ficar falando aqui também. Você não fica xingando muito palavrão, né? Tem muita criança que assiste. Mas mandei o cara se ferrar. Falei que ele não ia trabalhar amanhã. Que tinha uns compromissos amanhã. Lá, já mandei ele se ferrar. Enfim, foi pesado aí. Rogério, fica tranquilo que eu vou, tá? Eu vou... Vou trabalhar amanhã, sim. Tá? Sexta-feira. O pai tá... O pai tá um. O pai tá um no trampo aí. Vamos entregar os relatórios aí. Que nem já toma cagada aí. Sem motivo. Imagina com motivo. Ô, rapaziada. Só pra explicar pra vocês aí... O que o Corinthians ganha. O Corinthians faz 2x0, né? E aí... Tá aí o meu irmão. Normalmente eu assisto com o meu irmão na sala, né? Minha mãe lá no quarto dela. 2x0. Pô, já mando áudio pra todo mundo aí. Mandando todo mundo se ferrar. Né? Pô, alegria e tal. E daí 2x0. Jogo controlado, né? Pô, eu falei no pós-jogo ontem. O time do Atlético tá em queda livre, véi. Os caras tão sem confiança. O melhor jogador dos caras, o Canobio, sai machucado no começo do jogo. Pô, 2x0. Pô, tudo... Pô, tá tudo desenhado. Tudo bonito. Tudo maravilhoso, né? Aí eu tô assistindo com o meu irmão aqui na sala, né? Assistei o meu irmão e tal. E normalmente a gente deixa só... Tem duas lâmpadas, né? A gente normalmente deixa uma só. Só que essa daí tá bem fraca, né? Tá falhando e tal. E pô, eu sou chato pra caralho. Quando eu assisto o Coringão, assim, parece que para o mundo, véi. Eu quero estar assim o mais confortável possível, porque eu sei que eu vou sofrer, véi. E aí eu fui lá, acendi a outra também, né? E aí o pau torano. 2x0. Pau apreensivo, né? Porque a gente não tem um minuto de paz, né, véi? Porque depois do jogo do Inter, o que tá acontecendo com nós todos esses anos, todo esse caos, né? Essa onda de azar. Os rivais aí fazendo bandinga e tal, os bagulhos aí. Pô, 2x0 controlado. Aí minha mãe foi deitar, né, véi? Daí minha mãe foi lá e apagou a luz. Não, é porque não pode, que não sei o que tem. Vai gastar energia e tal. Não sei o que tem, né? Daí eu falei, não. Beleza, né, mano? Apesar de eu ajudar aí financeiramente, a casa não é minha, né, véi? A casa é dela. Daí eu falei, não, beleza, né? Pô, mas aí ela apagou a luz. Gol do Nicão. Falei, puta que pariu. Eu já comecei a ficar nervoso, né? Aí eu comecei a ficar apreensivo. Aí foi lá 2x2, mano. E os caras martelando. Era pro Atlético Paranaense virar o primeiro tempo. Antes do primeiro tempo acabar, era pro Atlético Paranaense virar, véi. Papo reto. Era pros caras virarem. O Corinthians não tava ganhando uma na bola aérea, véi. Aí vai pro intervalo, é onde eu mando a áudio pro Rogério. Falei que eu não ia trabalhar, que não sei o que tem, que não sei o que tem. Desesperado, rapaziada. Falei, meu, acabou meu final de semana. Já hoje é quinta-feira. Já acabou esse Corinthians. Vai me matar, que não sei o que tem. Falei, não é possível, véi. O que vai acontecer agora, meu Deus do céu? E aí eu tive a incrível ideia de falar. Pô, com a luz acesa, tava 2x0. Minha mãe apagou a luz. Foi 2x2. Pô, o que é um peido pra quem tá cagado? Eu vou acender a luz. Porque se perder hoje, tá rebaixado, véi. E daí eu vou me culpar eternamente. Porque daí o Corinthians vai tá rebaixado. Os caras vão encher meu saco. O canal vai praticamente acabar. Né? Porque ninguém vai querer se tem jogo da série B, né, véi. E aí, o que aconteceu? Eu vou me culpar porque eu não acendi a luz. Eu vou acender a luz. Memphis de pai do meio campo. 3x2. Então, rapaziada, é o seguinte. Peço desculpas aí e tal. Inclusive, eu acabei aí no gol do Memphis. É... Né? Falando alguns palavrões aqui em casa. E minha mãe ficou puta da vida. Minha avó também... Coitada de mim, minha avó também acordou. E o bagulho ficou feio aqui pra mim, rapaziada. Quase que eu não consigo fazer vídeo pra vocês. Eu ia ter que sair fazendo a lan house aí. Igual lá na casa do Rogério, lá também. Fazer, ó... Fazer o vídeo pra vocês, né, rapaziada. Porque o bagulho ficou louco. Porque, assim... O Corinthians, no segundo tempo, não tava bem. E é legal, já que eu aproveitei e falei do Memphis, né? É... Antes do gol do Memphis, ele dá um domínio... Nossa... Aquela não foi domínio, né, véi. O Yuri puxa o contra-ataque e joga no pé do Memphis. Ele vai dominar a bola, passa no meio da perna. No meio, debaixo do pé, né? Ele vai... Enfim, coisa bizarra. Coisa assim que peladeiro não faz. Coisa grotesca. E aquele sentido... Você, corintiano, vamos conversar. Vídeo é de resenha de torcedor pra torcedor. Vocês já perceberam que eu não tô aqui pra falar bonito. Falar análise tática, né? 3, 5, 2, 8, 22, 29. Silent Hill remake, Resident. Não, não é isso. Eu tô pra falar pra vocês, torcedor pra torcedor. Nessa hora, o que passou na sua cabeça? No domínio do Memphis? Eu, como eu estava muito apreensivo, depois do primeiro gol do Atlético Paranense, nessa hora eu não consegui ter reação. Eu só fiz assim, ó. Tipo, eu não consegui xingar. E aí os caras vão pro contra-ataque e o Memphis acompanha os caras. Eu falei, mano... O Memphis acompanhou. O Matheusinho toma o drible e se o Memphis não tivesse acompanhado, o cara do Atlético teria ali um campo, uma boa parte do campo pra construir uma jogada que possivelmente poderia ser da virada do Atlético do Paraná. E aí o Memphis vai, recupera, dá um carrinho, né? Dá um carrinho, recupera a bola e puxa o contra-ataque. E aí lá na frente ele sofre a falta que ele mesmo bate e faz um golaço. O terceiro gol do Corinthians, recolocando o Corinthians no jogo e aí pra frente foi só alegria, né? E ali, galera, eu acho que nesse carrinho... Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Pode muito parecer o Corinthians na temporada. Um domínio grotesco, exemplificando uma situação patética, uma situação triste, né? Uma situação deplorável, né? Corinthians 2024. No carrinho, uma resiliência. O carrinho do Memphis. Uma recuperação. Uma, ó, tamo na merda, mas a gente não vai se entregar. A gente vai lutar. A gente vai correr atrás e vamos recuperar. Vamos se levantar. E aí no gol, né? Na continuidade da jogada, falta e no gol. Um gol ontológico, uma cobrança de falta... Sem palavras, um bagulho assim de outro mundo. De repente, um start pra, ó, Fênix. Fênix. Ah, Perino, você tá falando isso por causa desse jogo contra o Atlético que tá, pô, vindo... Tomando sacolada de todo mundo, não sei o que tem. Não, eu venho falando isso há muito tempo, rapaziada. Eu só tô ilustrando com o Memphis, fazendo uma analogia. Mas o Corinthians vem jogando bem há muito tempo. Não é de hoje. Jogamos bem até o gol do Nicão. Depois o Corinthians para de jogar. Em um segundo tempo, maravilhoso. E só não fez mais porque não quis, né? Porque ficou tocando a bola, né? Coronado voltava ao jogo, Romero voltou ao jogo e tal. Porque poderia ter feito mais. Só que assim, o Corinthians vem jogando bem há um bom tempo, rapaziada. Não é de hoje. Não foi agora isso aqui. Faz tempo. A evolução com o Ramon Dias é nítida. Só que a bola não tava entrando. O que aconteceu hoje? Quantas defesas o goleiro do Atlético do Paraná fez? Eu não lembro de nenhuma. Pode ter feito alguma que eu não me lembre agora. Mas assim, tentando buscar, sim, nenhuma. Cinco gols. Porque a bola entrou. Coisa que não aconteceu nos outros jogos. Era pra gente estar hoje numa situação de brigando pelo título? Acredito que não. Mas era pra estar numa situação de oitavo lugar, nono lugar, décimo. Vamos pôr ali de sétimo a décimo primeiro, vai. Uma posição de meio de tabela. Eu acho que daria pra estar ali tranquilamente. Se tivesse feito os gols que o time perdeu. Porque o time tá apresentando um bom futebol há um bom tempo. Então era pra estar nesse pelotão do meio aí. Meio de tabela. Jamais era pra estar onde tá hoje. Sofrendo. Brigando pra não cair. E daí sim, a gente no meio de tabela, tendo foco nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Hoje a gente tem que dividir os focos, né? Tem que dividir o foco, né? Porque, enfim. Ao mesmo tempo que nós estamos próximos de título, de premiações, de money, de vaga pra Copa do Brasil, de vaga pra Libertadores. Porque o Corinthians não vai pra Sul-Americano, o Corinthians não vai pra Libertadores, o Corinthians não vai pra Copa do Brasil se não ganhar um dos dois campeonatos. O Corinthians não vai. Vai ser só o Paulistão e o Brasileirão A ou o Brasileirão B. Então, assim. Tem muita coisa em jogo. Mas o Corinthians tem como prioridade permanecer na primeira divisão. Então, assim. A gente poderia estar numa situação bem melhor. Se o time convertesse em gols, as boas atuações. Como foi hoje. Hoje converteu. Não precisa colocar todo esse sufoco, né? Que faz 2x0. Tranquilo. Favorável. Né? Apaga o time. E é muito emocional. E uma coisa que eu falei no intervalo, né? Antes de acender a luz. De mal eu sabia que o problema era a luz, né? Eu mandando áudio pros caras, eu falei. O Diagão, o Rogério, o Felipe, os caras aí que eu mandei áudio. Nessa volta pro segundo tempo, a gente vai mostrar se o Corinthians cai ou não. Matematicamente, não cai. Não cairia se perdesse o jogo, se tomasse a virada no segundo tempo. Mas emocionalmente, sim. Se o Corinthians voltasse com a fralda cheia de merda. E perdesse o jogo pro Atlético do Paraná. Aí já era. Emocionalmente, não ia conseguir mais. Tá? Só que se o Corinthians mostrasse força e recuperação psicológica, aí sim a gente poderia acreditar nessa equipe até o fim. E foi justamente o que aconteceu. O Corinthians demorou um pouco pra mostrar um bom futebol no segundo tempo. Mas conseguiu. Né? Conseguiu. Agora é o Flamengo. O Flamengo que hoje perdeu pro Fluminense, né? O Fluminense que eu venho dizendo algumas rodadas não é, não vai ser rebaixado. Eu acredito muito pouco no Fluminense ser rebaixado. Pra mim, a briga é Criciúma, é Juventude, é Atlético do Paraná, é Vitória, é Cuiabá. O Atlético do Aniense praticamente já caiu. São esses, esses times vão brigar com o Corinthians pra permanecer. Pra mim, o Fluminense não, 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 não corre o risco. Porque o time do Fluminense é bom. Só questão de engrenar um pouquinho ali. E hoje ganhou do Flamengo, né? Então o Flamengo vem enfrentar o Corinthians de uma derrota. Tem uma vantagem. E é uma vantagem, a gente não pode menosprezar. Só que o Corinthians vai jogar com uma torcida abraçada com o clube. Uma confiança vindo de um resultado como esse de hoje. E uma arena lotada. E aí é acreditar. Favoritismo? Todo dos caras. Os caras que tem conta em dia. Os caras que tem elenco forte. Os caras que tem a vantagem. Os caras que são campeões aí, libertadores, Copa do Brasil, brasileiros nos últimos anos. São os caras os favoritos. Sem hipocrisia, sem querer causar aqui. Os caras são os favoritos. Só que a gente tem a fé, a gente está abraçado e a gente acredita no Corinthians. Independente da situação, estamos abraçados. E novamente o que eu venho falando há um mês, um mês e meio. Não cai. Pra mim não cai. Valeu. Valeu.